Em abril, cerca de 300 pessoas participaram do Workshop Internacional de Empreendedorismo com foco em Business Model Canvas. O evento capacitou competidores do Desafio Unicamp 2016, competição de modelos de negócios realizada pela Inova Unicamp, cujo objetivo é a criação de empresas a partir de tecnologias desenvolvidas na universidade. 70 equipes, vindas de diversas instituições de ensino superior, aprenderam sobre startups e puseram as ideias no papel, o que já faz o Desafio Unicamp uma referência no país. Foi considerado no passado, numa pesquisa da Endeavor, como um evento bastante reconhecido nacionalmente e foi considerado um programa inédito e bastante eficiente no Brasil. Muitos alunos que estão chegando aqui estão chegando pela primeira vez. O fato de eles estarem aqui hoje já são vitoriosos, porque eles vão aprender também o que é inovação, o que é criatividade, o que é empreendedorismo. Eles não precisam, no futuro, abrir uma empresa, mas eles vão ser empreendedores onde vão trabalhar. Marco Bravo, especialista em empreendedorismo e internacionalização de startups, falou sobre o conceito do Canvas, um painel a ser preenchido pelos competidores, com itens como proposta de valor, perfil dos clientes e investimentos. O foco, é claro, é na empresa de base tecnológica. A startup não pode ser considerada e gerida como uma empresa corrente, porque as empresas correntes que já estão no mercado conhecem o seu cliente de uma forma muito profunda. A startup não conhece o seu cliente, não teve tempo ainda de conhecer o seu cliente, mas muitas vezes pensa que conhece esse cliente e esse é um erro muito grande. O modelo do negócio Canvas ajuda a organizar a forma, um modelo que nos diz a forma de uma empresa fazer dinheiro. O inventor, que muitas vezes é o empreendedor, tem tendência a falar da tecnologia, porque essa é a paixão dele ou dela, correto? Mas o cliente final não quer falar de tecnologia. O cliente final que quer saber, para comprar a sua tecnologia ou não, quer saber qual é o benefício econômico ou social que ele vai ter ou ela quando comprar a sua tecnologia. E, portanto, há um desalinhamento entre o que o inventor, o que o empreendedor está dizendo ao cliente e o que o cliente quer. Então o cliente não compra. A gente tenta, com essa metodologia, voltar exatamente a cabeça do empreendedor de uma forma para pensar diferente. O objetivo é fazer alguma coisa disruptiva, que realmente traga benefícios para a sociedade e consiga mudar o mundo. Essa é o grande, deve ser a grande motivação do empresário tecnológico. Com esse conteúdo em mente, foi a hora da mão na massa. As equipes, que já foram ao evento com as tecnologias escolhidas, começaram a elaborar seus modelos. A gente está tentando trabalhar com etanol e na produção de álcool isoamílico, para reaproveitar os restos dele para transformar em matéria-prima também. A gente está tentando buscar um jeito de pegar esses restos que sobram e utilizar também na produção de outros produtos, tipo tinta, verniz, produção de alimentos, combustível. A tecnologia é de secagem de alimentos. Então, com essa tecnologia, o nosso end-user, por exemplo, ele vai ter um alimento que tem uma durabilidade maior e que não perde os nutrientes, que isso é uma coisa interessante no mundo de hoje. A nossa é de enriquecimento da ração para a agricultura. A nossa tecnologia visa o enriquecimento da ração para quem faz a criação de peixe. A gente tem como foco ajudar o pequeno produtor, que é quem tem mais problemas normalmente com custos e gastos e também no manejo da ração. Então, o nosso foco é principalmente para o cliente, é o pequeno cliente. E a gente resolveu entrar no desafio para conhecer o modelo de negócios, desenvolver essas habilidades de equipe, de liderança. Especialistas e mentores destacaram a importância do desafio, inclusive para o desenvolvimento do ecossistema de inovação em Campinas. As startups, o empreendedorismo, ele é o centro dessa atividade. Então, nós temos a analogia do ecossistema com a natureza, que nós temos condições propícias na região de Campinas para que essas empresas floresçam, cresçam, progridam e atinjam os níveis de classe mundial. A gente tem que olhar o mundo, não só apenas o mercado brasileiro, mas tem que olhar o mundo como um objetivo. O objetivo da mentoria, principalmente, é você poder trazer para dentro do contexto da universidade ou do empreendedorismo, a sua visão de negócio, que você pratica e exercica todos os dias. Isso é importante porque você agrega um valor diferenciado junto dessa equipe que ainda não teve a experiência prática de mercado. Então, você precisa unir a sua teoria de mercado com a sua teoria educacional e, junto disso, conseguir construir um plano de negócio, ou pelo menos exercitar um plano de negócio que objetiva efetivamente um ganho de mercado. O Desafio Unicamp 2016 continua até junho, quando a comissão julgadora definirá as equipes vencedoras. Além de aprender, os futuros empreendedores vão ganhar prêmios. Saiba mais em inova.unicamp.br barra desafio. Legenda Adriana Zanotto